Será que o diabético pode comer pão com linguiça? Essa combinação é muito apreciada pelo brasileiro, principalmente no sudeste do Brasil. Antes de responder essa pergunta, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou o criador do programa online Diabetes Controlada, que já ajudou em dezenas de milhares de diabéticos a controlarem essa doença naturalmente, até reverter em diabetes tipo 2. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou também autor do livro Best Seller, lançado pela editora Gente, Diabetes Controlada, e também criei uma linha de suplementação natural, que já tem aí devolvida a energia, a disposição, a vitalidade, de dezenas de milhares de diabéticos pelo Brasil afora. Seja bem-vindo ao meu canal. Vou deixar um link aqui abaixo, se você quiser conhecer meus treinamentos, os meus produtos, os meus suplementos, tá bom? É só falar com a minha equipe. E eu quero muito que você faça uma coisa agora aqui pra mim. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, você vai ter acesso gratuito aí, conteúdo diário e exclusivo, nesse verdadeiro canal de educação e saúde pra diabéticos, que é o canal Doutor Rocha. Eu criei pra te ajudar de forma totalmente gratuita aqui, com vídeos diários. Estou presente também lá no Instagram, no Facebook, tá? Tem conteúdo diário lá também, é só botar aí Doutor Rocha no Face, Doutor Rocha, underline oficial no Instagram, que eu tô lá também. Falar um pouquinho sobre o pão com linguiça. O pão com linguiça é muito apreciado. Eu recebi essa pergunta numa live ontem, resolvi fazer um vídeo sobre isso. Primeiro lugar, vamos analisar cada componente, né? Primeiro o pão, né? O pão, quem conhece meu trabalho sabe que eu falo muito sobre o pão. O pão, ele tem, além do glúten, aí você pode falar, mas o pão sem glúten tá legal? O problema não é o glúten. Além do glúten, existe um problema muito maior na questão do pão, que é exatamente o açúcar do pão. É um açúcar chamado amilopectina B. É um açúcar que quase nenhum nutricionista e médico fala sobre ele. Não sei se é porque não se atualiza, mas a verdade é que a amilopectina B, faça o teste pra você ver o impacto que ele tem na sua glicemia. Use o glicosímetro pra testar o alimento. É muito importante você que é diabético testar os alimentos usando o glicosímetro, que costumo dizer a bússola do diabético. Então o pão, ele tem esse açúcar que é muito agressivo, seja integral, seja pão normal, carioquinha, sovado, não importa o tipo de pão. Se ele é feito com trigo, com farinha de trigo integral ou não, com outros grãos ou não, ele é problema sim pra glicemia do diabético. Isso não se discute. Duas fatias de pão integral tem mais açúcar do que duas colheres de sopa de açúcar puro. Olha que loucura, né? Quase ninguém fala nisso. Basta testar que você vê aí o impacto que dá. Vai te obrigar a usar altas doses de medicação e sofrer muito com efeitos colaterais de medicação e gastar com remédio e, pior de tudo, sofrer com complicações da diabetes. Então o pão já é um problemão. Já a linguiça não. A linguiça, ela, de preferência, é uma linguiça mais artesanal, mas mesmo a defumada, ela oferece, na verdade, muito mais vantagem pra quem é diabético. Você tem ali carnes, proteínas de alto valor biológico, gordura natural do alimento, talvez algum conservante, algum nitrito, mas isso em pequenas quantidades não é problema nenhum pra saúde do diabético. Você tem nutrição, você tem saciedade, você tem gorduras saudáveis ali, então a linguiça não há problema algum, não vejo problema algum com a linguiça, desde que você não frite ela no óleo de soja, tá bom? Se você conseguir assar ela ou fritar ela aí numa gordura saudável, tá tudo certo, não tem problema. Então, o que eu faço então? Eu como, que pão que eu faço, né? O pão é problema pra diabético, como é que eu vou comer meu pão com linguiça, né? Eu vou deixar uma sugestão aqui pra você, tente comer aí uma, fazer uma omelete com pedacinhos de linguiça aí, né? Faça uma omelete, coloca queijo, coloca até pedacinho de bacon se você quiser, coloca aí brócolis, couve-flor, você vai ter um alimento muito mais nutritivo pra sua saúde. Agora, se a sua diabetes está controlada, teste a quantidade aí que você pode comer e tente procurar por um pão sem trigo, fazer um pãozinho aí, um pão low carb, um pão, um pão inteligente, um pão de baixo carboidrato. No meu vídeo aqui tem receita, eu vou pedir pra minha equipe colocar uma receita aqui abaixo. Mas olha, amigo, não é a mesma coisa, não tem o mesmo sabor, você tem que pagar esse preço de abrir mão do pão pra controlar a sua diabetes. Porque o pão gostoso mesmo, ele tem glúten, ele é feito do trigo, ele é mais saboroso. O pão de amêndoas é um pão legal, mas não se compara, infelizmente, essa aí, esse é um sacrifício que tem que ser feito pra você controlar a sua diabetes. É a sua saúde que tá em jogo aqui, amigo. Então vamos conversando, deixa seu comentário aqui abaixo, subscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo, hein? Até amanhã. Tchau, tchau.